E de novo eu me pego preso em um olhar de tão lindo que me enfeitiçou Tem magia, alquimia, essa brisa hipnotizou E eu que jurei não me apaixonar Já tô todo bobo, louco, querendo ligar Só pra ouvir a sua voz, dizendo que já vai chegar E eu paralisei no tempo, aquele beijo me desmorteou Me pegou de jeito, abraço, teu cheiro, tudo isso se conectou Eu paralisei no tempo, aquele beijo me desmorteou Me pegou de jeito, abraço, teu cheiro, tudo isso se conectou Que sorte, parece realmente que você chegou Cupido, eu acho que agora acertou Já que o sol bateu, eu vou deixar queimar Já que você chegou, amor, vem pra ficar Já que o sol bateu, eu vou deixar queimar Já que você chegou, amor, vem pra ficar E de novo eu me pego preso em um olhar de tão lindo que me enfeitiçou Tem magia, alquimia, essa brisa hipnotizou Eu que jurei não me apaixonou Já tô todo bobo, louco, querendo ligar Só pra ouvir a sua voz, dizendo que já vai chegar Eu paralisei no tempo, aquele beijo me desmorteou Me pegou de jeito, abraço, teu cheiro, tudo isso se conectou Eu paralisei no tempo, aquele beijo me desmorteou Me pegou de jeito, abraço, teu cheiro, tudo isso se conectou Que sorte, parece realmente que você chegou Cupido, eu acho que agora acertou Já que o sol bateu, eu vou deixar queimar Já que você chegou, amor, vem pra ficar Já que o sol bateu, eu vou deixar queimar Já que você chegou, amor, vem pra ficar Já que o sol bateu, eu vou deixar queimar Já que você chegou, amor, vem pra ficar Já que o sol bateu, eu vou deixar queimar Já que você chegou, amor, vem pra ficar